Eu acho que o DG deve ter atrapalhado um pouco, tenho certeza que deve ter atrapalhado um pouco, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. E lidando com a derrota, irmão, a gente até teve junto ali no backstage do BGJ Stories, né cara? O Nica tinha acabado de perder o ADCC, tava todo mundo ali esperando muito aquela vitória, né meu irmão? Sim. Muita torcida ali pra ele, e porra, meu irmão, aconteceu aquilo ali que acontece, meu irmão. A gente tá num nível muito alto, né cara? Qualquer detalhe pode mudar, qualquer segundo, tudo. E como é que é? Porque assim, vocês tem que saber lidar com a derrota também, né? Eu lembro até, a gente falou um pouquinho sobre isso, você falou assim, porra, ele falou de uma forma muito natural, cara. Assim, até que me chamou atenção isso, né? A forma como você encarou o negócio. Enfim, como é que é isso, cara? E depois, deixa o Mica responder primeiro, depois o Mel, como é que você treina a cabeça dessa galera, né? Pra lidar com essa situação, né? De não conseguir chegar na meta. Então, mestrão, pessoalmente, tem gente que não gosta de perder. Eu sou o outro tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que detesta perder. Então, tipo assim, infelizmente, eu acho que derrota, quando vem pra mim, é uma dor bem pesada. É uma coisa assim que, é um sentimento que eu não quero ter na minha vida nunca. É uma coisa assim que eu pego e olho, cara, não quero ter mais aquilo daí. Então, às vezes, ela vem por bem, vem por mal. Mas, eu acho que logo após, por exemplo, quando você for o ADCC, eu tive que pegar e repensar bastante coisas. Eu fiz uma boa campanha, peguei e consegui finalizar a minha segunda. Peguei e ganhei bem a minha primeira. A minha semifinal também ganhei bem. E cheguei na final e acabou que eu fiquei em segundo colocado. Mas, logo após o evento, eu fiquei com a cabeça baixa, não gosto de perder, não sou o que eu não gosto, eu detesto. Mas, eu peguei e dei uma analisada no meu ano. Eu, pô, ganhei ali todas as competições nesse ano, tive uma das melhores seletivas do ADCC. Tive ali um ótimo Big Stars, consegui ser o mais jovem a ganhar o Mundial. Então, aquela coisa, eu tive que ter a gratidão pelo ano que eu tive, 2022, e pegar e começar a olhar pra frente. Claro que eu tomei a derrota como uma grande lição na minha vida, que era que não foi uma grande lição e eu tive que aprender com aquilo. E eu só botei na minha mente que eu ia trabalhar pra 2024 de uma maneira que eu nunca trabalhei, né? Então, eu tô botando os planos, tudo a par. No momento que eu peguei e tive uma, eu não quero ter uma segunda, não quero ter uma terceira, não quero pegar e continuar com isso. Então, é aquela coisa assim, eu, cara, volta, dá o passinho, repensa, deixa ali a gucha, volta pro treino, Deus no coração e cabeça erguida. Bora pra frente. Naquele momento da luta ali, foi uma luta, tava difícil ali já, você sentiu que isso poderia acontecer a qualquer momento? Ou você tava mais tranquilo, achando que fosse levar? Na verdade, eu digo que o ADCC, o único motivo de eu ter perdido não foi porque eu estava mal preparado. Eu digo que foi por excesso de confiança. Eu realmente, eu peguei e cheguei no ADCC com uma confiança extra. Depois de ter ganhado minha primeira, minha segunda e minha terceira luta, eu cheguei na final muito relaxado. O que foi que encadeou. E também, eu acho que eu não tava dando, eu acho que, aquele extra que eu realmente tinha que dar. Eu não vou mentir, eu dei no Mundial, eu peguei e dei aquele extra, assim, eu pegava e fazia. No Mundial, eu fiz, acho que, uma das coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Que foi fazer tudo na miligrama, tudo no segundo, no milissegundo ali. No mínimo detalhe. Que queira que eu não, primeiro Mundial, né? Depois que eu ganhei o Mundial, tirei um peso, meio que enorme, da minha costa. E fui caminhando para o ADCC, muito, é, confiante. Sim. Eu acho que aquilo ali, deve ter atrapalhado um pouco. Tenho certeza que deve ter atrapalhado um pouco. Mas, eu tenho que aprender a lidar com isso. Sim. Queira que não, a gente vai estar ali em altos e baixos. Mas, eu quero manter minha carreira só no alto. Boa. Na verdade, foi um problema, assim, é um problema que, assim, voltando de novo, tá? Os meninos, eles foram graduados muito rápido. É diferente dos outros garotos que tiveram, sabe, passaram por várias faixas, várias experiências, lutaram. Os meninos lutaram um Mundial de azul juvenil e um Mundial de preta. Olha a diferença. Eles saíram de um azul juvenil para uma preta direta. Não teve azul adulto, roxa, marrom, dois, três, quatro. Não, foi azul juvenil e preta. Acabou. Então, e a gente fez isso por questão de sobrevivência. Porque eu sabia que era na preta, que as nossas reais possibilidades de viver do esporte iam acontecer. Então, eu saí metendo faixa nos meninos, confiando no meu trabalho, confiando no trabalho deles, né? Confiando nas vozes da minha cabeça, né? Que era assim que tinha que ser feito. E a gente pagou um preço por isso. Então, o preço foi, assim, eles têm nível comprovado, mas eles ainda faltam experiência. Então, os garotos, as pessoas perguntaram. Ah, eles não estão nem perto do auge deles, mas não estão nem perto. Eles estão muito longe. Sabe por que eu digo isso? Porque pelo ambiente que eles foram construídos, pelas experiências que eles tiveram e pela maturidade física que eles têm. Esses meninos ainda estão aí, tipo, quatro, cinco anos em evolução ainda, pelo menos. Daqui quando eles estiverem mais com vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Quando eles já estiverem com mais rodagem, quando eles estiverem com as experiências que eles precisariam ter nas faixas que eles não tiveram. Aí eles vão estar prontos. Então, eles estão longe ainda. As pessoas estão longe. Eles estão longe, eles não estão perto. Porque eles não tiveram as experiências, eles não foram cercados às pessoas que eles precisariam estar cercados e eles conseguiram fazer. E quando a gente conseguir inserir eles num ambiente melhor e dar as experiências certas, e eles tiverem maturidade física e emocional, aí um abraço. Aí a gente vai fazer o negócio ficar mais diferente ainda. Pô, muito animal. 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 Obrigado.